Música Começou! Gente, hoje o programa está gastronômico. A gente tem fruta de um lado, comida pra cachorro do outro. Tipo sorvete, tipo bebida que lembra, assim, a embalagem não lembra uma cerveja. Tipo coisa básica pra cachorro comer, assim, coisa que a gente encontra toda hora. Tem até panetone, gente. Tem faixinha funcional. Bom, vamos organizar, então, né? Do nosso lado esquerdo, temos aqui o seu Darcy, que ele faz trabalhos maravilhosos com frutas. Maria Paula, ele escreveu o nome do programa Olhares em uma melancia. Ele fez um trabalho lindo com rosas. Não, ele é artista. Ele é artista em escultura em frutas e verduras. Você vai ver que show. Olha, olha que lindo. Olha o nosso Olhares, a melancia. Era uma melancia. É, a gente pode comer a melancia depois, seu Darcy? Deve, né? No Mundo Pet, então, essas novidades, comidas inusitadas para cães. Selma Light já tá aqui e vai falar sobre transexualidade masculina. E fim de ano a gente quer sempre, né, fazer uma dieta pra estar na praia bonita. E hoje a gente vai falar de pastinha funcional com uma nutricionista. Ela já preparou algumas pra gente aqui. Vamos começar com as frutas? Vamos, que eu tô curiosa. Vamos, tô agoniada. Pra saber detalhes desse lindo trabalho. Que prazer tê-lo aqui, Darcy. Muito obrigada por ter vindo. Tudo bom, Sô Darcy? Tudo bom. Eu me sinto muito feliz em poder participar desse programa e poder mostrar um pouco do trabalho que normalmente as pessoas olham pra uma arte dessa e imagina assim, será que é mesmo uma melancia ou um melão? A gente fica em dúvida, né? Perfeitamente. O senhor falou do nosso programa, a dona Celina, sua esposa, é nossa telespectadora, né? Dona Celina, um beijo. Obrigada por ter vindo, tá? Beijo pra senhora. Vamos lá. Vamos lá, Sô Darcy. Você começou a trabalhar com as frutas em escultura quando? Você percebeu que tinha estabilidade esse dom. Ah, o meu ramo sempre foi hotelaria e turismo. Então eu iniciei muito cedo em hotéis, né? Seguindo aquela hierarquia com mim, garçom, barman, depois fui pra cozinha, setor, até chegar na profissão que se chama-se guarde-manger. Na época, um hotel bem concentrado aqui de Florianópolis, que me ofereceu uma bolsa. Fui fazer um curso no Águas de São Pedro e São Paulo, a quinta melhor escola de hotelaria do Brasil e tive a felicidade de ter um professor muito bom, na qual comecei a mostrar a desenvoltura na habilidade pra trabalhar com frutas, né? E bota habilidade nisso, gente. Olha o instrumento, vamos mostrar. A gente perguntou assim. Essa humilde faquinha. O senhor usa muitos instrumentos. Ele disse, uso, uso essa aqui. Vamos pra ti, Jorata, pode ser? Uma simples placa. Olha, deste tamanho faz este trabalho todo, Sô Darcy. Faz esse estrago no bom sentido. É um estrago no bom sentido. Como é que consegue? Vamos começar a falar então dessa melancia que você trabalhou com o nome do Programa Olhares. Você pega a fruta e imagina o que? Já imagina o desenho ou vai talhando e vai? Como é que funciona o processo? Eu tive um gabarito onde eu pudesse olhar o formato. É bem verdade que não se pode absorver todos os detalhes da logomarca, mas o principal o nome e o formato a gente sempre consegue. Então, esse tipo de trabalho, você tem que escolher uma fruta, digamos essa aqui que é mais arredondada, aonde ela te oferece o espaço pro tamanho. Isso tem que ter muita percepção. O que eu vou fazer pra área que vai ser trabalhada, qual fruta, qual verdura que vai mexer, né? Isso, perfeitamente. Aquela melancia na frente ali, por exemplo. Que parece um monte de folhas. Então, você pode observar que é uma fruta mais longa, né? Sim, ela já é mais comprida. Então, ela ofereceu a condição de você fazer um trabalho tipo uma bromélia aqui, né? A gente tem essa outra melancia aqui do lado, que tá super bem trabalhada, uma flor, uma rosa. Você imagina antes e faz esse trabalho ou não? A inspiração vem na hora, Sildacinho. No decorrer, você inicia o corte da melancia, no decorrer do trabalho, você vai aparecendo aquilo que você deseja fazer, né? Na hora? É, por exemplo. A inspiração vem na hora. Exato. Essa melancia ali, ela tem uma contribuição da casca dela bastante verde. Bem verde. Que eu imaginei, puxa vida, eu não vou tirar a casca pra deixar bem natural aquela moldura daquela rosa, daquela flor ali, né? Linda, vamos virar aqui, Cainá. Me ajuda aqui, Sildacinho. Me permite. Tem uma surpresa aqui atrás dessa melancia. Atrás da nossa logo dos olhares? Ele fez a logomarca da Band. Olhem que lindo, que capricho, que presente lindo, a gente amou. Sildacinho, quanto tempo dura uma escultura dessa, gente? As pessoas que te contratam, que querem fazer isso em algum evento, quanto tempo dura? Se for um restaurante, por exemplo, pra ornamentação de um buffet ou um evento, eles podem recolher no término do evento, guardar numa câmera fria e poder aumente... A ornamentação é no café da manhã, posteriormente no jantar ou algum café... Ou pra uma festa, uma festa que eu queira fazer pra família, amigos, enfim... Você pode fazer tranquilamente em dois dias de antecedência e guardar ele na geladeira. Depois come, né, da festa. Cainá, eu não sei se o pessoal mostrou, porque a gente fica conversando, não vê tudo que vai pro ar. Ah, esses pinguins, você viu que coisa mais linda? Eu vi! Gente! É um casal, né, Sildarcy? Da berinjela? É, essa eu fiz um pouquinho mais... A base é a berinjela, as patinhas são cenoura, o chapéu é o quê? É um chuchu. É o chuchu, viu? É um chuchu. E tem aqui também esse desenho, é uma abóbora aqui? O que que é? Essa é uma abóbora. Olha esse jacaré. É, vem cá, Sildarcy, explicar pra gente. Olha isso aqui, lindo. É, pode ver que ela é uma peça só, né? Aqui mostra bastante a abóbora. Então foi esculpido na abóbora, certo? Um peixe embaixo do queixo dele ali, tá a parede, a cauda aqui, né? E o outro já na boca dele, tá caçando. Quanto tempo demorou pra fazer esse jacaré? Eu levei uma hora pra fazer esse jacaré. E em média você demora quanto tempo? Uma hora nos trabalhos? Quarenta, cinquenta minutos. Quarenta, vamos voltar pra lá. Tem que ter paciência, né? Paciência e atenção aos detalhes. Vamos agradecer aqui, que a gente não pode esquecer, né? O seu Júlio. Deixa eu te agradecer. A gente agradece junto. Por favor. Seu Júlio do Box 431 e 435 da Cantu, no Ceasa. Essa empresa que fornece... As frutas. A hortifruti para o supermercado da Grande Florianópolis. E o seu Júlio fez a gentileza de nos doar toda essa maravilha aqui. Nós vamos ter que comer isso tudo. Foi o que ele me pediu. Vamos começar agora. O que que parece? Vou pegar uma mesa pro Réveillon, já tá pronta. Tá certo. Que delícia aquela uva. Essa melancia, eu tô com pena. A gente vai ficar com pena de comer. Deixa eu experimentar o seu vinho aqui, que essas sementes... Aí tem a uva Niágara, a Thompson, a Climpson, tem também a Rubi, né? Foi a... Nossa! As mais nobres, essa Thompson e a Climpson, que são uvas sementes. E o que pode ser mais simples, que o senhor deve fazer isso aqui com total habilidade, também já fica bonito, né? É, esse é um detalhezinho assim. Chama-se o corte Luiz XV, né? Aham. Esse é bem popular. Esse aqui? Essa é a primeira aula num curso de ornamentação, é essa e aquela rosinha de tomate pra ornamentar a... Opa! Caiu a uva. Isso aqui é um melão, né? Exato. Pega o melão, corta nesse formato. Nesse sentido. Dentro aqui tem uma... Isso aqui é o básico, a gente pode ver. Uma nectarinha, esse é o básico. Tá. Muito lindo. E a tartaruga que o senhor vai fazer ao vivo aqui pra gente? Como assim, gente? Ah, eu vou fazer, eu vou transformar essa abacaxi, esses pedaços de cenoura em uma tartaruga. Vai pegar o abacaxi, os dois pedaços de cenoura e até o final do programa vai sair uma tartaruga. Vai ter que ser rápido. Tem que ser rápido. Vai ser rápido. Seu Darcy, a gente já volta então, tá? Mão na massa aí. Bom trabalho. Obrigado. Um trabalho lindo, né? Um trabalho lindo, né? Vai sair uma tartaruga do abacaxi. E agora a gente já tá aqui no quadro Mundo Pet com o seu Amarildo. Seu Amarildo, um prazer enorme te receber aqui novamente. Bem-vindo de novo. Obrigado. Seu Amarildo, quem é que tá com a gente aqui hoje no quadro Mundo Pet? Essa coisa maravilhosa. Hoje nós temos o Pluto. Oi, Pluto! E eu já tô sabendo que o Pluto adora sorvete. Sorvecão, sorvete. Isso. E é essa bebida aqui que parece. Uma cerveja. Inclusive tem o nome, né? Dog Beer. Dog Beer. Gente. Cerveja pra cachorro. Seu Amarildo, fala a conta dessa novidade pra gente que tá aí no mercado, que é cerveja e sorvete pra cachorro, seu Amarildo. Bom, primeiro quero apresentar o artista, né? Ah, sim. Apresente. O Pluto é um cão nosso, da raça Boxer, né? Um cão de seis anos, né? E gostaria de agradecer o convite de vocês pra vir trazer essas curiosidades aqui pra apresentar no programa. A gente tá trazendo com exclusividade pra Florianópolis e toda a grande Florianópolis o sorvecão. Nada mais é do que um sorvete bem bolado, bem sacado, sem gordura, sem açúcar, é bom dizer, e também sem lactose, tá? Por quê? Porque o cachorro, ele não consegue processar a lactose bovina. Então, cabe aqui salientar que esses produtos que a gente tá trazendo hoje são desenvolvidos por nutricionistas e acompanhados bem de frente por veterinários. São produtos que são estudados, analisados, tá? E que os proprietários de cães podem servir sem medo nenhum. No caso do sorvete, do sorvetão, quais são os sabores que eu já tô com vontade de experimentar? Pode experimentar. Quais são os sabores? Deixa eu escolher aqui. Nós temos ele de menta, morango e mangue, são frutas bem tropicais. E nós temos dois sabores elaborados também, tá? Com essências naturais, é galeto. Galeto, esse aqui. E picanha. E picanha. Eu vou experimentar, então. Vamos deixar claro. Eu vou experimentar o de menta. Isso é pra cachorro, mas a gente pode experimentar. Chegando agora às estações quentes, primavera e verão, você sempre quer tomar um sorvete. E o seu cão fica lá pedindo, né? Aquela carinha de tolo. Então esse aqui é um produto direcionado pra cães, tá? Com preparo. Mas o dono também pode consumir. Isso porque ele não tem açúcar, não tem... Gordura. E não tem... Você vai comer mulher que tá de dieta? É ótimo. Vai comer um sabor... É ótimo. Vai comer um sabor picanha, não sei. Eu vou comer um galeto, amor. Um galeto. E o de menta, vamos ver. Eu acompanho o meu cão sempre com morango, manga. Hum. Esse tem um gosto diferente, né? O do galeto é diferente. É. O bom... Tem gosto de galeto, né? Tem gosto de galinha. O de galinha. O de galinha. Amarildo, o de menta é refrescante. E a gente percebe que ele é mais aerado, não é tão cremoso, né? Não. Ele tem essa forma aerada... Prova isso. ...por causa da soja, tá? Ah. O sorvete tradicional que o ser humano consome, ele tem leite, que tem gordura, vai gordura hidrogenada junto. Esses produtos dão aquela consistência que a gente tá acostumado. Entendi. Já o sorvecão, sorvete pra cachorro, ele é mais aerado por causa da proteína de soja. E agora, então, vamos dar pro Pluton. O Pluton come, o de menta. Aqui na frente, tá vendo? Vem cá, Pluton. Vem pra eles poderem pegar melhor, né? Pluton. Ele gosta da cerveja. Ele gosta de cerveja? Eu já ponho a cerveja. Ah, é o melhor amigo do homem. Acredito eu que ele tenha que gostar de cerveja também, né? Vem cá. Por quê? Fica aqui. Calma, calma. Pluton. Aqui, Pluton. Vamos botar bem na frente, vamos ver se ele come. Ih, Pluton, curtiu ou não curtiu? Aqui, ó. E agora? Vamos abrir a cerveja? Eu acho que ele quer mais a cerveja. Eu sou mais um Pluton. E o Pluton também, gente. Ou será que ele quer outro sabor? Vamos ver se é outro sabor. Vamos ver. Ó, esse. Ó, a cerveja. Diga, a cerveja num pote de... Né, como se fosse água, assim. Ah, e o Pluton. Ô, seu Amarildo, a cerveja, é bom deixar a gente claro também que não é cerveja, né? É. É o nome que deram pro líquido, que é parecido. A cerveja é um líquido feito à base de proteína de carne. Ó. A base de proteína... É porque assim, ó, quando a gente serve o sorvete, a gente normalmente deve primeiro servir a cerveja. Se não, ele... Ah, o de morango, é. É que o aumenta, ele é um pouco mais refrescante. O cachorro tá acostumado a uma coisa mais doce, né? Sim. A cerveja é bom frisar, tá? É um Pluton. Vai na Pluton. A cerveja, ela não tem álcool, não tem gás, tá? Ambos os produtos, o sorvete e a cerveja, não interferem na dieta do cão, tá? Pois é, quando que a gente deve dar esses produtos novos aí, né? Pra não interferir na alimentação. Certo. Muito bem lembrado, Tainá. Esses produtos são petiscos gelados. E como petisco, a gente pode ofertar pros cães, sem problema nenhum, ao longo do dia. De preferência, naqueles horários que as temperaturas são mais altas, onde o cão realmente precisa se hidratar. Tá, tá. Esses produtos vêm pra ajudar na hidratação do animal. Eu achei o máximo que aqui na garrafinha... Porque é provar cerveja, né? Então, eu achei que a Maria ia tomar a cerveja... Eu cheirei e tem um gosto, um sabor, um cheiro pronunciado de ração, lembra a ração? E aí eu olhei no rótulo aqui, sabor carne. Carne. Ele é proteína. Cheira uma cerveja sabor carne. É, a gente escuta uma restrição, né? Com respeito à cerveja. A cerveja nada mais é do que um líquido, feita à base de proteína de carne, vitamina B e malte. E tem mais uma curiosidade, ainda mais agora, gente. Olha aqui, chegando o Natal, falando em carne, tem panetone para cães com flocos de carne, gente. Gente, olha isso. Panetone para cães. Isso aqui são lembranças de Natal, né? A pessoa nessa época profecia... Dá um pedaço. Você pode comer, normal. Eu posso comer também, gente. Pode comer. É um panetone mesmo, normal, ó, gente. Inventam coisas. Se eu coloco isso na frente da minha mãe, ela vai achar que é para ela. E vai comer. Ela adora um panetone com a mãe. Uma lembrança que é muito bom de fazer, tá? Qualquer produto desse que você dá para um cão de 2, 3, 4 quilos, se fizer mal para nós, que somos adultos e temos uma massa corpórea grande, imagina um cãozinho de 2 quilos. É, tem que pensar. Então, os produtos hoje são desenvolvidos com muita segurança, com muito capricho e sempre com o apoio de um médico veterinário. Ô, seu marido, para finalizar, eu que sou dona de gato, não tem para gato? É só para cachorro? Esses produtos podem ser usados também para gato, né? O marketing deles hoje está em cima de cachorro, em cima do dog. Mas, de certo, daqui a pouco vai surgir. Mas, mas, aguardem que eu venho trazer para vocês a novidade do gato. Que é o sorvete? Deve ser, talvez, um sorvete, que é o nome sugestivo, né? Uma cat beer, né? Quem sabe? Tá bom, então. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu vou chamar a Selma, quero saber se a Selma gostou desse, desse ser aqui. Selma, que é um sorvete, Selma. Olha, gata, eu estou quase latindo aqui. Depois que eu vi tudo isso na minha frente, eu já fiquei aqui quase latindo. Deu uma inveja. Vai para o lado avesso, depois você toma um sorvete. Gata, com certeza. Está esperando o tempo do almoço. Tá. Gente, que delícia. É um calor desse. A gente vê um sorvetinho ali e já fica louca, né? Ah, mas hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Que eu convidei hoje para conversar sobre uma polêmica que aconteceu essa semana aí. Uma polêmica toda na mídia, pessoal todo comentando, uns falando bem. Muita gente falando mal, dando opinião. E é uma opinião que eu acho, assim, que discordei de várias. E hoje eu vou aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa polêmica. Essa semana, a artista, agora o artista, Tami Miranda. Tami Gretchen, como todo mundo conhece, conhecidíssima na mídia. revelou que está assumindo o seu lado transexual e que realmente ela é um homem. A sua identidade de gênero é masculina. E ela, então, amputou o peito e promete aí fazer uma readequação sexual e realmente tornar-se um homem. Ou seja, a Tami já é um homem atualmente. E as pessoas comentaram muita coisa sobre isso. Falaram que era uma agressão, outros não entenderam. Pessoas comentaram muita coisa. Só que a transexualidade masculina, os trans homens, é uma realidade já muito antiga. Mas que a mídia conhece há pouco tempo. Então, por isso todo esse escândalo. Para conversar comigo hoje, então, eu tenho aqui o Cristian Mariano. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Selma. Boa tarde. Então, o que você achou dessa polêmica toda aí em torno do Tami agora? Sim. Selma, eu passei por algo bem parecido, né? A minha história também vem de uma vida tentando me enquadrar nos moldes normativos da sociedade. E aos 41 anos eu descobri que era um transexual, através de informações pela internet. E a partir daí comecei uma busca por utilização de hormônios e tentar me adequar ao meu ser interior, que realmente é um homem, né? Sim. E a partir daí... O que você pode colocar essa sociedade como um homem, né? Exato. E a partir daí, então, é que vem toda essa, também, essa polêmica, né? Entre os amigos, entre a família. No trabalho. Pra mim também, sim, no trabalho. E essa adequação dos termos que a gente usa, né? Que as pessoas usam pra se referir a nós, né? E isso tudo é bem polêmico mesmo. Mas que também exige muito de nós uma paciência, né? Pra lidar com isso, pra ir informando as pessoas com paciência. É, eu acredito muito que a gente tem que entender um pouco o lado das pessoas, lógico, que é a desinformação, né? Muitas vezes a desinformação. A pessoa não é contra, não é preconceituosa, mas tem uma desinformação por trás e acaba cometendo algumas gafes, né? Sim. E tentando entender, às vezes, com as perguntas desagradáveis. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Às vezes, perguntas invasivas na tua intimidade, que acaba... Você acompanhou o caso, agora, da Tami? Não muito de perto. Eu vi alguns, porque foi bem polêmico, inclusive, na internet, né? Eu não assisto muito, muito, assim, esses programas de entrevistas, tal. Agora, a importância... Eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas a importância que foi mais debatido. A importância do tirar o peito, transformar o peito. Isso, para nós, transexuais femininas, o colocar o peito é o máximo. E para o transexual masculino, o tirar o peito. Então, isso é algo que não pertencia a você, né? Exato, exato. É como se fosse um órgão do teu corpo que, na verdade, não pertence a ti, porque nasceu... Você não se identifica. Não me identifico com ele, né? Com ele. É como se nascesse, por exemplo, com um dedo a mais, um... A gente tenta se adequar depois. Agora, Cris, o tratamento é dolorido, é demorado? Como é que é para você? O tratamento com hormônio, ele é algo que a gente tem que, aos poucos, fazendo isso com auxílio médico, claro, sempre. E tomar alguns cuidados, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, né? Tomar muito cuidado com a parte hepática, a parte renal, né? Enfim, todos esses órgãos que filtram as substâncias no corpo. Sim. Então, tem que tomar todo. Dolorido, sim. As cirurgias, claro, né? Sim. Mas hoje os métodos são bem avançados, inclusive. As cirurgias para os meninos também têm pelo SUS? Tem pelo SUS e tem o processo transexualizador. O problema é que nós, muitas vezes, nos deparamos com o preconceito de pessoas, né? Que estão por trás desse processo todo. E isso que fica muito mais difícil de lidar. Desde o atendimento ao SUS, naquele pronto atendimento da recepção, até a chegada aos médicos. Até a chegada realmente ao médico, o tratamento próprio. E a fila também é bem grande, a gente precisa de mais profissionais da área. Sim, sim. Que atuam nesses casos. A gente tem aí, eu não sei se tem as imagens, mas a gente tem outras pessoas também. Mas eu gostaria muito de mostrar a diferença da Tami agora, do Tami. Que agora, deveremos tratá-la pelo nome masculino, sim. Não sei se vai trocar pelo nome, né? Que também, muitas pessoas optam por trocar ou não. Mas eu gostaria de mostrar o antes e o depois disso. Você pode colocar pra mim? Ah, a menininha. Quando menininha ainda. Depois a mulher funkeira, famosa, conhecida, baralhinha da mãe. E agora? Aí continua. Fez muito sucesso aí nos anos 90. E agora, esse homem todo poderoso, chegou aí arrasando na mídia e causando polêmica em muita gente. Eu quero... A gente tem muito mais assunto pra conversar sobre isso. Quero que você volte ao programa. Ainda quero trazer mais esse assunto. Pra que as pessoas possam conhecer mais um pouco sobre esse processo todo. E essa identidade de gênero que as pessoas desconhecem. E você aí de casa, que não entendeu muito bem, dá uma procuradinha também. Se informa. O Cris trabalha na ADE também, né, Cris? Exato. Trabalho na ADE. Inclusive, nós estamos à disposição pra sanar dúvidas. E também temos lá tratamento com... Atendimento com psicólogos, né, corpo jurídico. Enfim, estamos preparados pra essa demanda. Valeu, meu amor. E a gente se encontra na quinta-feira aí com muita novidade. Tem muita coisa boa chegando aí na quinta-feira. Obrigada, viu, Cris? Também. Meninas, e agora tem novidades por aí também? A gente tá curiosa. Dá uma espiada, Selma, ali, como é que tá a tartaruga. Deixa eu chegar aqui. Vamos tentar ver como que está a Selma se metendo no trabalho de seu Darcy. Não, não é pra mostrar. Só conta, sim. E aí como é que tá? Incrível. Se eu ver perto do rio, ela tá achando que é uma tartaruga, tá? Tá. Mas daqui a pouco a gente mostra. Daqui a pouco a gente mostra. Não conta como é que tá. A gente vai ver aí daqui a pouco. Continua aí. Já terminou, sua Darcy? Tá pronta, já, gente. Tá prontíssima. Ana Paula, bem-vinda, olhares. Obrigada. Você tá bem pra você ver aqui. Deixa num vácuo assim, né, não? Ela tá concentrada. Tudo bom, Ana? Como vai? Tudo bom. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. A gente convidou a Ana Paula porque ela é nutricionista e ela tem umas dicas super legais. Agora, né, tá aí na festa de fim de ano, as famosas entradas, umas pastinhas, uns patês. O que a gente pode estar fazendo pra equilibrar e ficar gostoso e também saudável? E aí? Ana, eu queria também falar, Jai, no assunto, se chamam pastinhas funcionais. Hoje em dia a gente escuta muito a falar. Tudo é funcional. Tudo é funcional, né? Por quê? O que que é o funcional na alimentação? O funcional é tudo aquilo que vai trazer algum tipo de benefício pra gente. Então, algum tipo de benefício pra saúde, a gente acaba atribuindo esse nome de funcional. Então, acaba excluindo conservantes, exclui, pra muitos casos, a lactose ou exclui o glúten e traz ingredientes que vão trazer benefício mesmo. Ah, tá. Essas pastinhas funcionais acabam sendo uma opção porque elas também são mais leves. No calor, ninguém mais quer aquelas mesas cheias de coisa, pesadas, né, Ana? Patê é uma opção muito comum sempre que a gente vai receber alguém em casa, né? É sempre muito comum a gente oferecer um patê. E é prático também, né? É prático, isso. Mas a maioria dos patês que a gente encontra pronto são opções que vão ter muito sódio, que vão ter muita gordura, que vão ter muito conservante. Tudo industrializado, né? Exatamente. Então, não vai ser interessante nem pra saúde e nem pra quem tem o objetivo de emagrecimento. Tá. E fazendo em casa, a gente consegue tanto usar ingredientes bem saudáveis, de um modo simples também, fazer ideias que são bem gostosas também. Tipo o quê? E baratos, baratos também, ingredientes que são baratos. Tem de tudo, né? Tem de pra todos os bolsos, digamos assim. Tem ideia pra tudo. Tá, que você trouxe. Eu já vou comer, porque a gente acabou de comer um sorvete pra cão. Então, eu, né, tô querendo dar uma diversificada no saladar aqui, entendeu? Esse primeiro é um patê de tofu. O tofu, ele é o queijo de soja, então ele é uma opção muito interessante pra quem é intolerante à lactose. Então, né, não pode consumir o leite de vaca comum. E é uma opção também interessante pra quem é vegetariano. O tofu, ele é super rico em proteína. Ele tem um teor bem baixo de gordura. E o que foi aqui, Ana, na receita? Além do tofu, tem alho, manjericão. Quebra aqui? Não, eu vou provar o outro. Manjericão e uma pitadinha de sal. Só isso? Só isso. Bate no liquidificador. Bem tranquilo. Ah, e azeite de oliva extravídeo, esqueci. E esse outro é o guacamole, que é típico da culinária mexicana. O ingrediente principal do guacamole é o abacate, né, que é uma fonte super interessante de gorduras boas, principalmente ômega 9. E, inclusive, auxilia no emagrecimento também, se a gente comer com moderação. Pode misturar os dois? Pode, a verdade. E junto com o abacate, nessa misturinha tem limão, tem azeite de oliva, tomate, cebola, um pouquinho de alho, hortelã e uma salsinha. Aí ele fica mais refrescante também, né, com limão e a salsinha. Os dois são deliciosos e são funcionais, né? São bem saudáveis. Você trouxe ali uma pastinha pra gente fazer agora? Isso. Vamos lá, né? Uma super simples também pra gente fazer. Vamos lá. Essa aqui que vai, Ana? Ó, essa aqui já é uma opção... O que vai desse lado? Essa aqui é uma opção que nem não é vegetariana, né? Mas é uma opção bem saudável também, que é com o atum. Também super fácil de fazer em casa, a gente vai só misturar. Tá, mas você não tem só o atum aqui? Não. Aqui a gente tem o atum, tem a salsinha, o queijo cottage e a gente vai colocar um toquezinho de pimenta também. Ok, vamos lá. Ó, então o atum, que é uma fonte de gordura boa, é uma opção enlaçada, mas é uma opção relativamente tranquila de a gente consumir. O atum, a gente conseguindo escolher, geralmente o em óleo, vai ser uma opção que tem um teor de sódio menor. Então é preferível a gente comprar a versão em óleo e escorrer bem. Vai, eu sempre tenho dúvida na hora de qual comprar. Em óleo? É, o em óleo. Geralmente o light, ele vai ter um teor muito maior de sódio, que deixa a gente mais inchada. Então não compensa essa economia na... Não compensa essa economia na caloria. Tá. Aí a gente corre bem, passa numa teneirinha e tira bastante receita. Tá, tá. Aí esse é o queijo cottage, que é super magrinho também. Ele é um queijo que tem bastante proteína. E ele tem essa cremosidade que ajuda a ficar com cara de patê mesmo. Fica, aí fica bem com carinha de patê. Queijo cottage é uma coisa que eu raramente como. É. E é uma delícia, né? Eu tenho... Ele é super gostosa. É. E a salsinha que é super diurética, já que a gente tava comentando no inchaço feminino, né? A salsinha era bem diurética. Olha, já escutei que ela tem chá de salsinha, não é isso? Dá, dá pra fazer. Dá, dá. Isso. Dá pra fazer chá com a salsinha. Na época da TPM, né, gente? Que a gente encha bastante. E não coloca sal, não coloca nada. Não coloca sal porque o atum já tem. Ah, tá certo. Então não faz... Vocês vão ver que a gente não sente falta. Tá. Só um toquezinho de pimenta moidinha na hora mesmo. Tá. Pimenta também, seja essa, seja pimentinha mesmo vermelha, também tem o efeito que a gente chama de termogênico. Auxilia a acelerar o metabolismo, isso auxilia também no emagrecimento. Pimenta é ótimo, né? Pimenta é ótimo. Aí comendo assim, mais certinho, dá até pra tomar uma tacinha de espumante. A outra já querendo... Não dá. Acabar com a dieta da pessoa. Uma não dá, que aí fica uma coisa mais equilibrada. Uma, eu falei. Uma, com moderação. Uma, pra um brinde só. Só pro brinde. Pro brinde tem que ter, né? Ah, é só pra misturar. E a medida? É só misturadinho mesmo. A medida tu já fez toda certinha ainda. É, a medida é uma latinha de atum. Uma latinha de atum. Tinha três colheres de sopa do queijo cottage. Três colheres de sopa do queijo cottage. Isso. E o temperinho a gosto. Eu usei mais ou menos umas duas colheres de sopa. Pra quantas pessoas uma receita dessa? Olha, como a gente geralmente usa um pouquinho, vai beliscando junto com outras coisas, tranquilamente pra umas quatro pessoas. Tá. Porque nunca tá sozinha, né? É sempre uma entrada, na verdade, né? Tem uma faquinha? Aqui. Feita na hora, hein? Nossa, adoro. É, bem fácil, né? Feita ao vivo na hora. Nossa, o pessoal em casa que não almoçou deve estar com uma fome agora. Agora, né? Vamos almoçar, galera. Aí, ó. Pelo menos vai ser rápido de fazer, né? Só fazer em casa. Hum! Delícia, ó. Delícia, delícia, delícia. Muito bom. Fica bem levinho, né? Muito leve. Agora vamos misturar com essa aqui, ó. Eu gosto de fazer mistura de pastinha. Um buffet. Um buffet. Muito boa. Aí a gente coloca um pouquinho aqui da outra, ó, gente. Por cima, ó. É, já dá um outro sabor. Já dá um outro sabor, ó. Isso deve ficar bom também. Tô pensando aqui pra colocar dentro de um sanduíche, fazer um sanduíche mais natural. Junto com a saladinha. Todos esses dá pra fazer isso. O guacamole eu também costumo usar aqui em salada. Combina super bem. Junto com os folhosos, assim, o guacamole acompanha muito bem. Ó, então. Ó a mistura, como é que fica. Ah, misturada. Uma delícia. Uma delícia, né? Já dá um outro toquezinho. Muito bom. Obrigada. Obrigada também. Obrigada por ter vindo, tá? Imagina. Receita dessa no Facebook do Programa Olhares, facebook.com.br. Programa Olhares. A gente saindo daqui coloca a receita lá que é super fácil, né? Boas festas, é época de desejar. Obrigada pra vocês também. Obrigada, tá? Feliz ano novo, magra, linda, entendeu? Na pastinha. Obrigada. Agora chegou a hora, então, de a gente ver a tartaruga do seu Darcy. Ficou pronta? Ah, meu Deus. Que coisa bonitinha. Olha isso. Vamos mostrar pra quem, meninos? Vamos botar mais aqui, ó. Vamos lá, o Darcy. O Jonathan, lá. Aí. Que bonitinho. Vamos ver o que você utilizou, só pra gente relembrar. Cenoura e abacaxi. O abacaxi já tá praticamente pronto. A natureza já foi generosa aqui. Essa é a parte da abacaxi, né? Olha o abacaxi como é que ficou aqui. E esses olhinhos a gente compra onde? Isso aí é de biscuit nas lojas que vendem botões. Essas lojas de aviamentos, né? Ah, tá. Super fácil de fazer. Isso é até uma brincadeira legal pra quem tem em casa, de querer fazer com o filho, com a família. Botar a idade. É uma criatividade pra funcionar. E estimular também o consumo, né? De frutas, verduras. Estimula. Sim, né? Pra criança que não come fruta em casa. Isso. Né? As crianças, eles adoram. Muito bacana. Sempre que se faz um passarinho, uma tartaruga, um bichinho assim, chama bastante atenção. E o Darcy, pra te contratar, pra quem quiser te chamar pra festa, né? Pra fazer esse trabalho lindo. Como é que funciona? Tem que te ligar uma semana antes? É, é bom antecipar, né? Porque eu tenho alguns clientes quase que fixos. Todo o evento deles sou eu que faço. Tá. Mas a gente sempre tem, abre um espaço pra algum evento que venha a ocorrer durante, né? Antecipado. Então tá. Tá lindo. O telefone é 3344. Pode deixar, pode deixar. Até bom. 2915. 3344-2915. Isso. Isso. Exatamente. Então tá. Obrigada, tá? Foi um prazer. Foi um prazer conhecer seu trabalho. Seu Darcy lindo, maravilhoso. E hoje é quarta-feira, né? Hoje é terça-feira. Hoje é terça, a pessoa já tá na quarta, gente. Bem louca. E aí vale lembrar o nosso concurso de Guirlanda. Sim. Que essa semana é a grande final. Você vai ficar ligado com a gente, ficar ligada. Na quinta-feira nós vamos conhecer o vencedor ou a vencedora do concurso de Guirlanda. As inscrições foram encerradas, a seleção já foi feita, os sete finalistas já foram chamados. Eles vão vir aqui participar do nosso programa na quinta-feira. Estão super felizes. Uma Guirlanda mais linda que a outra, né, Maria Paula? E a gente quer muito a sua companhia, que você em casa vai ajudar, vai dar aquela opinião, né? Vai ser aquela coisa boa, aquele clima de festa. No grande dia vai ter um júri aqui especializado, que a gente chamou, bem legal. E o grande vencedor vai ganhar um final de semana com a acompanhante no Costão do Santinho Resort. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais olhares. Até lá. Beijo. Tchau.